Boa noite, pessoal. Meu nome é Ricardo Machado, estou aqui com o professor Luiz Otávio Silva Santos. E hoje é a nossa aula síncrona, nossa terceira aula síncrona aqui do curso de Biossegurança e Cidadania na Pandemia, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campos Macau. É um curso FIC, curso de formação inicial e continuada. E hoje a gente vai interagir aqui e também deixar essa aula gravada para quem quiser assistir em outro momento. Vamos falar um pouco dos temas aí da semana, algumas novidades aí e trocar umas ideias também, né? E responder perguntas, o que puder fazer, alguma interação, né? Então, Luiz, dá uma boa noite aí que fala um pouquinho, que daí eu abro, né, Luiz? E depois eu entro com o teu conteúdo e no final já tem mais, né? Opa, boa noite aí, né? Eu sou o professor responsável pela parte de microbiologia, né? E ele vai falar algumas coisas sobre vírus hoje, esse momento pandêmico, né? E, novamente assim, obrigado aí pela participação do curso e pela força, né? Tá tudo pronto aqui, Ricardo. Você terminar aí de passar a bola, já tô com o slide aberto, tudo implanta aqui. Sim, se quiser pode abrir a câmera também, não sei se o pessoal quer abrir na hora que você for apresentar, mas... Não, tranquilo, tá ruim. É, tranquilo. Gente, então eu vou falar, o tema dessa semana foi a biossegurança hospitalar, né? Então, eu fiz um resumão aqui da aula, claro que não vai ser tudo que a gente viu na aula gravada, né? Mas vou dar uma passada aqui sobre essa parte aí da biossegurança hospitalar. Há muitos anos que se desenvolve um ambiente, né? Um ambiente hospitalar, um ambiente de saúde adequado aí para os cuidados. Então, desde a Idade Média, que se tinha muitos problemas, porque, na verdade, você concentra as doenças num hospital, né? Se chama também de nosocômio, o ambiente hospitalar. Então, começou com as ações de caridade, as ações religiosas aí. E uma pessoa muito importante foi a Florence Nottingale, que ela começou a relacionar as mortes de pessoas por infecção com os procedimentos de trabalho. E ela que padronizou essa coisa de lavar as mãos, né? No hospital. E também foi ela que projetou o primeiro modelo de enfermaria. Esse sistema, assim, onde a gente vai ter um corredor com um posto de enfermagem e os ambientes separados ali por doença, por sexo, por idade também. Então, isso facilita muito aí os cuidados e os procedimentos padrão aí de trabalho. Então, hoje em dia, a gente usa várias normas aí de construção e de procedimentos e se exige nos hospitais a famosa educação continuada dos profissionais. E também dos visitantes, porque um dos problemas sérios no serviço de saúde é a infecção hospitalar. Então, uma das normas é essa daqui, a RDC 306, que foi substituída pela RDC 222, que é o gerenciamento de resíduos de saúde. E inclui todos os resíduos, inclusive os que não são biológicos. Os resíduos aí de papel higiênico, resíduo reciclável, os resíduos sólidos. E também a norma 32 aí da legislação trabalhista, que essa trata da saúde ocupacional nos ambientes de saúde. Então, o cuidado aqui com a saúde dos profissionais, e não é só o médico, o enfermeiro e o técnico de enfermagem, também os profissionais de manutenção, profissionais administrativos. Um hospital é praticamente uma cidade, assim, que funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano. E a construção dessas instalações tem que seguir uma norma também, da Agência de Vigilância Sanitária, Agência Nacional, a Visa de Vigilância Sanitária, e RDC significa Resolução da Diretoria Colegiada. Então, periodicamente, essa diretoria se reúne, vai deliberar, né, sobre normas. E existe a RDC 50, que é a norma de construção. Então, quando você vai submeter aí um projeto para obter um financiamento público, ou para você conseguir uma licença, um alvará sanitário para funcionamento, seja lá o seu hospital particular ou público, você vai ser auditado e vai se ver se os itens dessa norma estão sendo aí atendidos. Então, o problema sério é a infecção hospitalar e a diferença do micro-organismo do hospital para o micro-organismo fora dele, porque esse que está lá no hospital já tentei matar. Então, ele tem resistência a antibiótico, tem alguns problemas. Outro problema é que a pessoa que está no hospital já está com a sua imunidade debilitada. Então, ela sofre mais com uma infecção, né, com um agente desse. Então, tem que se ter todo o cuidado. E esse vídeo aí eu mandei no WhatsApp do grupo da turma, ele mostra isso, que muitas pessoas no Brasil morrem com infecções hospitalares, se calcula em torno de 100 mil pessoas por ano morrendo de infecção hospitalar, né. Mesmo com todas as construções, os procedimentos, o pessoal qualificado que se tem, ainda se tem um problema. E um problema sério é a lavação das mãos, lavagem das mãos. Que desde a Idade Média lá, Florence Nottingale vem nos ensinando a lavar a mão. Então, veja, se o profissional de saúde já falha nisso, imagina o cidadão comum, que a gente agora teve que ensinar a lavar a mão, né, a não cumprimentar e depois já coçar o olho, dar o nariz com a mão suja, né, comer com a mão suja. Então, imagina se a gente já tem essa dificuldade de educar continuamente o profissional de saúde, para o cidadão comum, mais difícil ainda. Então, essa RDC-222, do Serviço de Saúde, ela fala de um programa de gerenciamento de resíduos, que, claro, começa na segregação, que é a separação desse material, o acondicionamento e a identificação, cada setor tem que identificar o saquinho do seu lixo ali, e depois um armazenamento interno e um armazenamento temporário externo, né. Às vezes eu preciso tratar esse resíduo com um material químico, ou com um procedimento térmico ali, com autoclave, para depois mandar para a destinação final, que aqui no Rio Grande do Norte é a incineração. Lá de onde eu vim, em Santa Catarina, é permitido o aterro biológico. Tem um aterro especial para lixo hospitalar e... Mas aqui no Rio Grande do Norte a gente tem que incinerar. E aí temos algumas coisas que essa norma pede, por exemplo, que as lixeiras tenham tampa acionada com pedal, que essas tampas sejam impermeáveis e laváveis, não precisa ser de aço inox, como essa daí, não. Que o material contaminado seja acondicionado num saco branco, com essa identificação. Aquele material que precisa de um tratamento usa um saco vermelho. Aqui são os carros de transporte interno, que têm que ser laváveis também. Esses maiores aí têm que ter um dreno, para você poder lavar por dentro e drenar. Então, cada vez que ele volta, ele é todo lavado por dentro e por fora, para poder entrar no hospital de novo. Tem que ter tampa. E o acondicionamento dos pérfuros cortantes tem que ser nessas caixas aí, que ficaram com o apelido de caixa Descarpac, mas são, na verdade, contenedores de material pérfuro cortante. E nem sempre precisa ser de papelão. E nem sempre é desse fabricante, né? A Descarpac é igual ao Bombril. O Bombril, na verdade, não é Bombril, é palha de aço, né? É lã de aço, mas aí ficou com o apelido de Bombril, porque é a empresa que foi pioneirante. Essa Descarpac fabrica também luva, fabrica seringa, tem vários segmentos aí de uso hospitalar, de consumir. E a outra norma, a NR32, Segurança e Saúde para os Profissionais de Saúde, ela pede um plano de vacinação, que tem, obrigatoriamente, que vacinar contra o tétano, a difteria e a hepatite B, e outras que existirem vacinas eficazes, como, por exemplo, a gripe do H1N1, a COVID também. E foi até importante vacinar, claro, primeiro os profissionais da saúde, porque eles estão na linha de frente, e porque eles também podiam transmitir a doença, pegando a doença fora, transmitir para o paciente no hospital, que nem está internado com COVID. Mas também para dar o exemplo, a população ter confiança na vacina, de ver que não morreu nenhum médico, não morreu nenhum enfermeiro tomando a vacina, ninguém virou jacaré, então é segura, foi importante também. A minha esposa é enfermeira, mas eu também não fiquei com medo que ela virasse jacaré, falei para que se virasse, eu criava ela aqui no box do banheiro, por um tempo, enchia um tanque d'água aqui no jardim, aqui para ela, mas não tivesse medo não, mas tem gente que ficou com medo. Então, a NR32, ela pede lavatórios, você ter o lavatório no ambiente, ali no quarto, para a pessoa poder lavar a mão, o enfermeiro e o visitante, lavar a mão antes de pegar o paciente, também obriga as pessoas a lavar a mão, usar as luvas, temos cuidados com o uso da luva, não contaminar a luva, proíbe o recape da agulha, que esse aqui dá muito acidente de perfuro cortante, o calçado tem que ser fechado, as vestimentas serem vestimentas profissionais, e ter um plano de prevenção do acidente de perfuro cortante, que é um acidente sério aí no hospital, você se picar com a agulha contaminada do seu paciente. Então, aqui um modelinho de como montar a caixa, esse saquinho amarelo aí é de plástico, por dentro do saco amarelo vai uma outra caixa de papelão, e por fora uma caixa de papelão também, o famoso Descarpac, mas tem outros modelos aí, eu acho que tem alguns aqui, Cartoon Box, Clean Box, outros aí, esse aqui também, BD, BD Descartex, a BD é um fabricante importante de seringos também, aqui também se fabrica alguns assim, de plástico, esses são mais caros, nos hospitais de rico aí, tem esse aqui também, um recipiente de plástico, e lá no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro mais adiantado, já fez uma lei estadual obrigando o uso da seringa retrática, eu mandei para vocês também um link aí no grupo do WhatsApp, que eu não posso mostrar o filme aqui, porque o filme tem direitos autorais, não posso fazer um filme do filme, então gravar esse vídeo aqui, mas eu mandei lá no WhatsApp para vocês o funcionamento dessa seringa, então quando termina ali a injeção, o pistão da seringa ali aciona uma trava e essa agulha, ela retrai para dentro do pistão, é bem interessante, sim, então elimina ali a possibilidade do acidente perto do portão, ela é mais cara do que a seringa comum, claro, mas o maior custo de um hospital não é seringa, então isso aí evita muitos acidentes, e é desejável, né, tecnologia aí, de retração aí da agulha, tem uma mola aqui, necessidade de passar o mouse, aqui tem uma mola dentro do corpo da seringa, quando ela bate ali, ela puxa a seringa para dentro do embo, a agulha, né, para dentro do embo, aqui tem essa seringa Biocan, então tem vários aí, a BD, a Venice Point, várias, deixa eu aceitar a pessoa que chegou aqui, boa noite, então são várias fabricantes aí, que fabricam essa seringa, e não é só seringa, ela tem também o gelco, né, o, que é o acesso venoso lá, também retrato, aqueles tubos para, vácuo, de vácuo lá, para tirar sangue, para exame de sangue, também tem, retrato, tá, é bem mais seguro. E a última norma aqui, para segurança hospitalar, já comentei, a Anvisa, resolução da diretoria colegiada, número 50, ela vai falar de vários itens, né, de exigências hospitalares, eu tive uma experiência com esse, com esse, com essa norma lá, no ano 2000, 20 anos atrás aí, porque eu participei de um projeto que a gente tinha que pegar um recurso do Ministério da Saúde para construir uma unidade lá no Hospital Universitário, lá em Santa Catarina, e aí já tive que usar esses itens de norma no projeto, porque senão o dinheiro não vinha, não se liberava a verba, na época eram 300 mil reais, acho, se eu não me engano, e era um dinheiro bom na época, hoje ainda é, né, boa noite, a Catiana chegou agora. Então, ela fala aqui, por exemplo, que a superfície no hospital tem que ser impermeáveis e laváveis, que o, por exemplo, eu não posso usar ali um granito para fazer uma bancada, se eu usar granito, tem que fazer um revestimento de epóxi, porque o granito tem porosidade, então vai se acumular bactérias ali naqueles poros. Piso, parede e forro também tem que ser impermeável e lavável, então usar tipos de tinta para revestir essas paredes aí, revestimento cerâmico do piso, o rejunte do piso, se ele for cerâmico, também tem que ser impermeável. Na casa da gente é muito comum ficar pretinho, né, o rejunte do piso cerâmico, mas se você usar um rejunte impermeável, que ele é mais caro, claro, e é mais difícil de aplicar também, o bicho não vai ficar pretinho, né, aquele pretinho não é só sujeira, a gente tem ali fungos, bactérias, então é importante se ter essa vedação e não se usa rodapé saliente, porque o rodapé é acumulador de poeira, assim como a gente não deve usar muitos bibelôs, por exemplo, essa estante aí do professor Luiz, seria proibida no hospital, porque é o famoso DAP, dispositivo acumulador de poeira, imagino que ele deve passar horas pulindo esses bonequinhos dele ali, essa coleção dele ali, porque no hospital tem problema com a poeira, numa residência, se o teu filho não for alérgico, Luiz, não tem muito problema, mas no hospital é problema, e antigamente se projetava áreas de circulação, que a gente chamava de via suja, hoje em dia isso é proibido, a mesma via, todas as vias tem que ser limpas no hospital, então pelo mesmo caminho que desce o lixo hospitalar, vai subir a comida, vai subir a roupa, por onde desce a roupa suja, sobe a roupa limpa, por isso eu tenho que ter containers, carros, acondicionados e essas coisas serem acondicionadas em saco, a comida em papel filme, cada paciente tem uma dieta pré-estabelecida, então, e claro, ser higienizado sempre, porque esses ambientes não podem se tornar reservatórios de micro-organismo, e as portas de 80 centímetros são vários detalhes para o dimensionamento, as áreas têm que ser projetadas, como esse aqui, um quarto hospitalar, na verdade aqui é uma enfermaria, porque tem mais de uma pessoa, quando é um hospital de rico, a gente diz assim, que tem um apartamento, o que é o apartamento? É um ambiente onde você só vai ter um paciente, mas mesmo nas enfermarias eu tenho que ter um banheiro exclusivo para aquele local ali, nesse caso aqui tem dois dormitórios, dois leitos, e eu tenho que ter uma pia, um ponto de água para poder higienizar as mãos do enfermeiro e também dos visitantes, que é quando você vai segurar na mão do seu ente querido, a primeira coisa é que é segurar na sua mão, e você veio, trocou dinheiro, segurou no ônibus, limpou o nariz, está com a mão contaminada, então você tem que, a primeira coisa é lavar a mão, e a porta do banheiro sempre abrir para fora, e ela não tem chaveamento ali, porque se a pessoa desmaiar lá no banheiro tem que ser resgatada, então, para a porta abrir para dentro você não consegue resgatar a pessoa, então, essas portas todas com 80 centímetros, na casa da gente a gente normalmente usa 60 centímetros para a porta do banheiro, um pouquinho menor do que a porta comum, mas no hospital tem que estar usando 80. E as torneiras de fecho automático, aqui eu separei dois modelos, existem outros, tem uns que são acionados pelo pé, e essa daqui da esquerda ela é para o infravermelho, você tem ali um sensor, tem dois objetivos, no shopping center tem o objetivo de economizar água, que é importante também para o meio ambiente, mas aqui o objetivo é você não pegar na manopla da torneira com a mão contaminada, porque quando você abriu a torneira sua mão estava contaminada, então, por isso o fechamento automático, essa da direita é um fechamento por mola, que você já deve ter tido a experiência chata de você acionar, a bicha fecha muito rápido, então, tem uma regulagem ali em cima para você diminuir esse tempo, aumentar o tempo, tem coisa que você tem que apertar com a mão, lavar uma mão, depois apertar com a outra, lavar a outra, depois enxugar na roupa para poder pegar aquela toalhinha de papel, então, a técnica aqui é você chacoalhar a mão dez vezes dentro da pia, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, aí você consegue pegar a toalhinha de papel e as toalhas tem que ser de papel e o sabonete tem que ser líquido também, porque sabonete sólido também pode acumular ali em micro-organismos. Ok, gente, essa é a minha parte, vou chamar agora o professor Luiz para apresentar a parte dele e no final a gente faz o debate. Você falou isso, eu tenho uma amiga minha que em noventa e noventa e quatro, né, quando eu estava, foi? Não, noventa e dois, ela era enfermeira e ela passou por isso, ela foi dar uma injeção no paciente soropositivo, na hora que ela foi botar a capa na agulha de novo, ela furou o dedo. Aí ficou desesperada ela, assim, preocupada, mas graças a Deus na época ela não teve o contágio, sabe? A chance, sabe que a chance de contaminação sendo o paciente positivo é 0,32%, eu decorei isso por causa da NR32, né, mas é 0,32%, mas tem uma chance e aí essa pessoa tem um protocolo ali, essa pessoa já faz o antirretroviral também, o AZT, e é acompanhada para zerar essa chance de você se infectar. Eu não me lembro como era em 92, porque isso foi em 92, Ricardo, eu não sei como era, ela não comentou o processo de... Já tinha o teste rápido, você faz o teste rápido no paciente, mas isso também não garante porque tem uma janela de imunidade, seis meses, que a pessoa pode ter AIDS e não pegar no teste, sabe? Os testes hoje estão mais precisos, mas naquele tempo era mais difícil de você detectar, né, se cortou a mão dentro da água sanitária, sabe? Não, não funciona, não, até no filme Epidemia, se vocês assistirem ali o filme Epidemia, tem isso, a pessoa vai lá, corta, lava aqui, espreme, né, o dedo, não vai resolver, não, tem que ser na prevenção mesmo e nesse caso do risco ali tomar o antirretroviral que tem, para o HIV tem, né, nessa primeira fase aí, o AZT. Não falei, acho que foi em 92, aí ela falou que teve isso, né, mas depois ela fez os exames e ficou tudo ok, né, veja, falar de vírus um pouquinho, travou minha câmera? Travou minha câmera? Aí eu estou, esses quatro pontos só para a gente debater, né, o fim da humanidade, né, a monitoração da Organização Mundial de Saúde, a mutabilidade viral, né, e falar um pouco de CEPAs e variantes, né, porque é isso daí, né, mas é, deixa eu desligar e ligar a câmera para ver se volta no momento. Se volta aí, né, está escutando? Esse computador está meio louco. Sim, mas está, está travado no primeiro slide ainda. Não, eu mudei agora. Eu vou mudar agora. Fui ver se a câmera voltava, mas acho que deu pau na câmera. Olha lá, fim da humanidade, né, quando a gente fala de fim da humanidade e você vai avaliar, assim, as dez principais causas, né, a possibilidade da nossa extinção, dos dez, né, se eu olhar dez sites, dos dez sites, dez colocam, né, uma pandemia como uma possível causa, né, e tem outra, né, que é menos, mais comum também, meteoro, queda do meteoro, invasão alienígena, você acha que é colar também essa possibilidade, né, crise econômica também é muito normal, né, eles falarem, né, uma crise mundial econômica que o dinheiro perde o valor, que abo o mundo todo de uma vez, né, mas todas citam, com certeza, uma pandemia, né, então, o fato da gente ter esse risco, né, esse perigo de uma pandemia acabar com a humanidade, pelo fato da gente ter tido várias pandemias ao longo da história, né, a gente teve a, uma das mais famosas, a peste bubônica na Idade Média, né, e mais recentemente, gripe espanhola, a AIDS, né, então o medo de uma pandemia já existia há muito tempo, muito tempo, esse medo, né, e o que é interessante que a gente já tinha passado aqui, antes da pandemia do Covid, outra muito grande, muito forte, foi a pandemia da AIDS, né, H1N1, né, e a gripe aviária também temos, mas como a AIDS, o impacto que teve, não tinha tido ainda, né, até porque a AIDS, ela tinha uma característica de ser uma pandemia que ela tinha uma forma de contagem muito específica, né, mas, tá aí, né, aí quando você vai falar ali da Organização Mundial de Saúde, é, eu tava lendo um documento que ela falava o seguinte, de 2014 a 2016, com o risco do ebola, lá na África, que acontece, quando surge o ebola, ele tem duas características, que é uma doença muito importante, muito perigosa, ele tem uma alta taxa de contágio, e uma taxa de mortalidade muito rápida, desculpe, muito alta, tanto que, é, a taxa de mortalidade dos pacientes é quase 100%, por isso que, as áreas que tiveram ebola na África, foram áreas que o isolamento, né, as barreiras biológicas, né, desculpe, as barreiras de isolamento foram muito fortes, exatamente, pra evitar a propagação, nessa época daí, a Organização Mundial, já tava comentando, através de documentos, que já era necessário pensar em medidas preventivas para uma futura pandemia, por quê? Porque, dos anos 40 até agora, você teve um aumento, surgimento de 400 novas doenças, e dessas doenças, né, as que causaram mais impacto dentro da sociedade, dentro do mundo, foram exatamente as doenças virais, então, você já tinha ali, dentro da Organização Mundial de Saúde, essa previsão, já, né, de que poderia vir uma grande doença aí, já tinha, já tinha sido orientado, lá dentro, da Organização Mundial de Saúde, para vários países, o surgimento, a preparação, medidas preventivas, kit de teste, tudo isso, e esse dado. E a gente já tinha passado daí, por outra, três, essas quatro doenças virais grandes, né, o HIV, o HIV, H1N1, H5H1 e a bola, então, eu já tinha ali, indícios, do risco na pandemia, isso aí, lá em 2016, então, que é cinco anos lá atrás. Então, nesse documento, ele fala da possibilidade de uma doença, chamada doença X, que ela teria duas características, bem marcantes, primeiro, uma doença com sintomas leves, né, que esses sintomas, eles poderiam passar como uma doença, ser acitomático, né, e passar por uma gripe simples, né, não ser realmente uma doença muito forte, e ele afetaria, de uma maneira muito fatal, uma parcela da população mais fragilizada. Lembre-se que a gente está falando disso aí, lá em 2014, em 2016, né, então, o que aconteceu nesse, nesse período daí, né, ah, vou colocar aqui, vamos lá, essa orientação da organização mundial, de saúde não foi seguida por ninguém, não houve essa preparação, dentro, tanto dos governos, e dentro da própria organização mundial de saúde, mesmo com esse relato, dessa, dessa comissão lá dentro, do surgimento, né, de se preparar para essa doença X, né, e chegou a doença X, o Covid, né, e o pior, gente, quando você vai ver esses documentos de alerta, da organização mundial de saúde, ele diz que essa doença X, que é a nossa Covid, não vai ser a última, que isso pode abrir espaço, para que haja outras doenças X, com essas características, né, se você for analisar, esse pós, esse pós normal, que a gente vai viver, esse fantasma do Covid, vai estar aí em cima da gente, durante muito tempo, essa nova normalidade, vai ser a nossa normalidade, daqui para frente, por quê? Aí, vamos falar lá na frente, né, e como eu falei, não houve medidas preventivas, para o país, se vocês analisarem, ano passado, no início do Covid, ela pega todos os países despreparados, mesmo tendo uma recomendação, da Organização Mundial de Saúde, de se preparar, para essa possibilidade, nenhum país conseguiu se preparar, de uma maneira efetiva, né, você tem alguns exemplos, de países que conseguiram passar, pela situação da pandemia, mas a grosso modo, todo mundo foi arrastado por ela, e, como a própria Organização Mundial de Saúde diz, ela não vai ser a primeira, então, esse fantasma, dessas pandemias, dessas novas doenças X, a gente vai ver durante muito tempo, devido, à mutabilidade viral, certo? Isso a gente já está vendo, dentro do próprio Covid, essas variações, ok? Porque o que acontece, cada vez que o vírus, ele contamina uma população, ele tem uma mistura do DNA viral, com o DNA hospedeiro, e nessa junção, desse material genético, eu posso trazer, com o DNA viral, uma característica, lá no meu hospedeiro, ou, nessa replicação, do DNA viral, ou RNA viral, lá dentro, eu posso trazer uma mutação, que possa me dar uma nova habilidade, que pode me tornar, ou mais contagioso, ou mais patogênico, mais virulento, eu posso aumentar o meu potencial de mortalidade, entendeu? então, esse perigo do vírus, é por isso que, a gente falar da medida inicial, dentro do Covid, a gente vai fazer essa referência, da questão do isolamento social, ele tinha outro papel, que era exatamente, evitar que o vírus, se multiplicasse rapidamente, na população, evitando, que, do fato, de ele estar pulando, de uma pessoa para outra, ele sofra uma mutação, e adquira uma habilidade, que ele não tinha antes, certo? Por que? O que a gente vê no Covid, ele tem uma alta taxa de contágio, mas a taxa de mortalidade dele, é baixa, é diferente do ebola, que é quase 100%, entendeu? Da própria gripe espanhola, que também era quase 100%, o que acontece com ele, é que ele deixa todo mundo doente, de uma vez só, então, os sistemas de saúde, ele vai estar em colapso, mas se eu tiver uma doença X, com essas duas características, alto contágio, uma alta taxa de mortalidade, aí é coisa complica, entendeu? Então, o que acontece aí? Quando o vírus, ele penetra no DNA do hospedeiro, ele pode ganhar, adquirir uma habilidade, uma resistência de alguma coisa, algo novo, que pode aumentar a virulência dele, tudo ok? Por quê? Ele vai rodando dentro da população, e ele corre o risco de contaminar uma pessoa, que na hora que contamina, ele muda, ele sofre uma variante, uma diferença, ganha algo novo, e aí está o risco de todo mundo aí, o perigo, entendeu? Por isso que, como eu falei, esses próximos, eu acho que a gente vai passar uns 10 anos aí, falando assim, como leigo, mas esse monitoramento da humanização mundial de saúde, eles vão estar a todo momento de olho, para que o risco de ter uma nova mutação do Covid, que ele não vai acabar o Covid, ele veio para ficar, o risco dele aumentar a virulência dele, Então, uma medida aí seria exatamente evitar a propagação do vírus, através do isolamento social, tudo ok? Lembrando, gente, o isolamento social, o que quebra os argumentos contra, é a questão econômica, e um exemplo assim, se você reparar, em todos os países que foram na onda da imunidade de rebanho, eles voltaram atrás, exatamente por quê? A sobrecarga nos sistemas de saúde, o Brasil tentou, se deu mal, os Estados Unidos, o Japão, a Grã-Betranha, todos esses países tentaram exatamente a tentativa da imunidade de rebanho, deixam o vírus correr, e ali vai chegar um ponto que as pessoas vão se contaminar, e vão ficar imunizadas, mas não funcionou, e também não contava com a mutação, que isso também permite, facilita a mutação, com a gente contaminada, o negócio, Ricardo, eu fico olhando assim, no Brasil eu sei que é uma questão política, mas eu não entendo assim, países que, como você falou, a gente está falando antes, países que tem um grau cultural, como Estados Unidos, Japão, Inglaterra, e ter essa mentalidade, eu fiquei besta, eu não entendi. É porque o ser humano é muito social, imagina lá na Índia, como é que você vai proibir as manifestações, foi o boom lá deles também, a semana lá dos deuses lá e tal, e muito difícil mesmo você dizer, agora você não pode mais encontrar os seus parentes, você vai ter que ficar 30 dias em casa, 40 dias em casa, e a pressão é grande, e a grana também, as pessoas começam a colapsar, por falta de recursos. E tanto que você, quando você pega a contaminação do mundo, vai correr exatamente após o feriado do Ano Novo Chinês. Porque ali você já tinha indícios na China, que a doença já estava rolando, eles já tinham esses dados, não cancelaram o feriado, porque assim, no caso de outros países, que tem feriados, e como que não? A China tem pouquíssimos momentos que o pessoal não está trabalhando, então o Ano Novo Chinês é um mega evento dentro do país, então pessoas do mundo todo, chineses, vão para o país comemorar, então a China já sabia da doença, já tinha esses indícios, liberou o feriado, as pessoas se contaminaram e voltaram para os seus países. Você pode ver que após o feriado chinês, começou a aparecer o Covid em outros países. Aí pronto, aí virou boom, porque já não tinha registro, porque a China estava dizendo que estava tudo bem, que era plagiando nosso presidente, era uma ripzinha, mas o negócio já estava ficando feio por lá. Tranquilo? Então, com isso, fazendo esse isolamento social, diminuindo que o vírus, ele passa a caminhar pela população, eu evito exatamente, ou diminuo a possibilidade de uma mutação. Gente, eu só preciso de uma pessoa que o vírus lá dentro sofra uma mutação para o negócio dar para trás, desandar. Então, uma pessoa que o vírus tem contato, ele sofre uma mutação, aí já bagunça meio de campo. Tranquilo? Como falei, duas coisas que podem mudar dentro do vírus que é perigoso para a gente, a taxa de transmissão, e a gravidade dele. Então, quanto mais fácil eu consigo transmitir, transmitir o vírus, piora para a gente. Então, vamos pegar o exemplo da AIDS. A AIDS, eu tenho uma forma de transmissão muito específica. tanto que a incidência dele vai diminuindo ao longo do tempo, assim, na população, porque as pessoas começam a prevenir. O uso da camisinha, por exemplo, seringa descartáveis, o teste de sangue. Então, isso faz com que eu tenha, eu diminua a forma de transmissão da doença. e a gravidade é a forma que ele vai afetar a pessoa. O grau de doença que ele causa, os danos que ele causa na pessoa, até podendo causar a morte dela. Tudo ok? Então, uma mutação mexendo nessas duas características, eu tenho risco de ter uma doença devastadora aí na humanidade, né? A famosa doença X, né? Ou uma ex-doença, né? Como dizem os X-Men. Tranquilo? Então, aqui, só uns conceitos aí, gente. O que é variante? O variante dentro de um vírus é quando eu tenho um vírus original, que aí está pela bolinha número 1. Certo? Essa variante que fala aí é uma pequena mudança que eu tenho no vírus. Seria uma mudança radical. Ele permanece muito parecido com o vírus original, com o vírus ancestral. Porém, aqui, eu já tenho umas leves mudanças nele. Mas, o básico do material genético dele continua o mesmo. Tranquilo? O que é a linhagem? A linhagem é quando tem um grupo de vírus que tem ligação ainda com o vírus ancestral, mas ele permanece ainda com as mesmas características. Ele sofre algumas mudanças, mas ele continua ainda muito parecido com o vírus original, o ancestral comum dele. Tudo ok? Então, seria o quê? Dentro da nossa situação, as variantes seriam a variante delta, a variante de Manaus, a variante africana, dentro do Covid. Eles ainda permanecem com a mesma característica do Covid, porém, eles já sofrem pequenas mudanças. Aumentou a virulência, pode ter diminuído a taxa de transmissão deles. Tudo ok? E a cepa é quando eu tenho um vírus, determinado vírus, que ele sofre uma mudança muito grande e ele não tem mais tantas características do vírus ancestral. Certo? Para vocês verem. Então, variante, eu tenho dentro de uma mesma família, eu tenho o vírus que permanece ainda parecido com o vírus original. Linhagem, é o conjunto de vírus que permanece ainda com a mesma característica, né? E a cepa é um vírus que vai ter uma nova característica. É isso que eles estão tentando evitar com o Covid. Que o vírus, ele sofre uma mutação tão radical que ele adquira uma capacidade ou uma habilidade que ele não tinha antes. Entendeu? E ele se distancie tanto do Covid, do vírus ancestral, que agora eu preciso recriar todo o processo de medicação, de tratamento, para que eu possa tratar deles. tudo ok? Opa! Só uma introdução pequenininha, viu, gente? Então, obrigado aí, viu? Qualquer coisa, estamos aqui para... Queria comentar duas coisas aí, Luiz. Uma, assim, essa variante delta, ela já, tem pesquisas aí que ela contamina o dobro, né, da outra, né? Então, já está se tornando uma cepa, né? Apesar de ter característica e a doença também, parece que ela, ela também interna mais, né? Hospitaliza mais gente. Então, talvez possa ser tratado como uma cepa, não sei, queria que tu comentasse isso aí. É porque, o que vai acontecer? É como se fosse assim, Ricardo, você tem um carro, né? Aquela de mudança, ah, o modelo 2001, vamos pegar, meu Deus, eu sou ruim de carro, o Ford, né? Ford Ka, aqueles lançamentos anuais, Ford Ka 2021, 2022, 2023, seria uma variante. Não é o mesmo carro? O que eu mudo? Algum detalhe deles. A cepa, é como se eu pegasse aquele carro e fizesse um outro carro, que ele distanciasse tanto do modelo original, que ele, é como se ele fosse uma nova criatura. e isso que está acontecendo com o Covid. Como a gente não está conseguindo diminuir a taxa de contabilidade, a de contágio dele nas pessoas, por exemplo, como a gente estava falando, negacionismo de vacina em alguns países, eu corro o risco de ele estar circulando na população e ele adquire uma habilidade nova ou se torne tão mais perigoso que ele não é mais aquele vírus inicial. O risco disso, todo aquele medicamento que eu estou preparando para ele, ele pode se tornar ineficaz. Eu tenho que fazer tudo de novo. Entendeu? É outro comentário, Luiz, é que lá em 2005, quando eu fiz a especialização em biossegurança, tinha acabado de ocorrer as primeiras surtos, e também até pandemias da gripe aviária, chamavam também de gripe asiática, porque teve origem lá no Vietnã. E os professores comentavam assim que esse vírus, ele era mais mortal, era um influenza também, mas diferente do corona, o influenza é outra qualidade de vírus, mas ele contaminava só de ave para ser humano, já era preocupante, porque as aves migravam, a gente tem muita criação de ave também, e aí eles diziam que o perigoso era sofrer uma mutação que aí passasse de humano para humano, porque ia contaminar o enfermeiro também, ia contaminar a pessoa, a pessoa não precisava ter um contato com a ave para se contaminar, e foi logo em seguida, ali em 2009, logo em seguida, é, próximo, cinco, quatro anos aí, a gripe suína, e aí demorou mais, como já se tinha a base da gripe, da vacina para o influenza, foi rápido, não tão rápido assim, mas há um pouco mais de um ano se desenvolveu a vacina para o H1N1, o famoso H1N1, e essa agora do corona, se teve as experiências também lá com o SARS-CoV-1, e também o MERS, lá no do Oriente Médio, que matou algumas pessoas também, era um corona também, mas conseguiram conter lá por barreiras sanitárias e tal, e agora, esse agora o SARS-CoV-2, que é um coronavírus também, que está dando essa doença do COVID, é doença pelo coronavírus, é a abreviação aí, e está esse problema todo, e foi recorde o desenvolvimento da vacina, um ano aí a gente já estava em fase final de aplicação da vacina, que eles também já tinham a base da vacina do primeiro coronavírus, os primeiros, mas se sofrer a mutação, talvez a gente está preocupado com isso também, da vacina não segurar a mutação, né, por enquanto está segurando. Já tinha, Ricardo, alguns cientistas chineses, viu, eles já previam uma pandemia do COVID, tem um documento, um artigo lá, acho que uns três, ou três ou dois anos antes, que ele já falava da possibilidade de ter um COVID lá, de ter surgimento de uma pandemia saindo da China. É, porque saiu de lá já os primeiros, né, que era o SARS-CoV-1, e esse do Oriente Médio também, que acabava transmitindo lá pelo Camelo também, tinha um hospedeiro lá que era o Camelo, mas era um corona também. Então, já estavam preocupados com isso. É, como a gente viu, né, a própria Organização Mundial de Saúde já dava os alertas, né? E o, aquele filme Contágio, o autor fez um, fez um livro que originou o filme, né, e era um corona, esse cara lá era um escritor de ficção científica, tal, mas se tiver uma pandemia vai ser de um coronavírus. E era, veio a situação bem semelhante. E você nota o filme, Ricardo, que o filme, ele não acertou só no coronavírus, ele acerta. Como o mundo ia lidar com isso, a briga pelas vacinas, como a mídia ia influenciar a questão dos medicamentos falsos, tem um cara lá que defende lá um negócio pra tomar que não funciona e ele ganhou rio de dinheiro com isso. O cara foi profético naquele filme. Tudo que a gente tá vivendo hoje, você vê o reflexo naquele filme. ele só não pensou no Bolsonaro da vida, o resto do dia ele acertou. É, tem essa coisa da geopolítica também, o equilíbrio mundial mesmo, econômico, e a culpa é do chinês, a culpa é do tal país, e no início lá que contaminou o Irã, teve gente que achou que era um castigo divino contra aquele país em si, porque começou a registrar muitos casos lá e depois veio ali pra Espanha, pra Itália, também sofreu muito, e daqui a pouquinho estava no Brasil todo. Aí começa a surgir também essas teorias de conspiração, não, deu lá porque era um hemisfério norte, que era inverno, então a proximidade das pessoas, mas aí logo em seguida já deu na Austrália, começou no Brasil também, foi, e assim, coisa de um mês, de diferença, e não tem tempo pra gente se preparar. Mesmo assim, o brasileiro até, eu acho que está dando um exemplo de cidadania, essa coisa da gente fazer a vacina, de a gente ter um comportamento também, a grande maioria tem um bom, está tendo um bom comportamento, de responsabilidade consigo e com o semelhante. Sim, eu acho que o nosso meu problema, Ricardo, foi um direcionamento, assim, eu acho que se nós tivéssemos tido isso logo lá no início, uma fala só, não estou defendendo político, viu gente, mas se a gente tivesse tido uma unidade de decisões, a gente estaria bem melhor. O negócio foi exatamente que a gente viveu uma crise, três coisas ao mesmo tempo, a crise pandêmica, a crise econômica e a crise política. Então, isso quebrou a gente. Então, eu acho que se nós tivéssemos tido uma unidade logo no início, eu acho que a gente não teria tido tantos mortos, né? E vai vir agora o efeito pós-traumático, né? Porque quem vai pagar a conta disso aí não são os ricos, né? O mundo vai ter que se recuperar, né? A economia mundial vai ter que se recuperar, mas, assim, quem vai pagar a conta aí são os pobres, em si, os países aí de desenvolvimento aí que vão se afundar um pouquinho mais ainda para poder recuperar a Europa, recuperar os outros países mais desenvolvidos. Espero que eles consigam cair em si também e saber que se o mundo não estiver saudável, eles também não vão estar, né? E nem economicamente falando, mas, vamos... E fora os danos psicológicos, né, Ricardo? Eu acho que a gente for analisar, por exemplo, período de depressão, crise de ansiedade, problemas com solidão, né? Eu acho que esse lado emotivo, social, é uma coisa que a gente ainda vai carregar. O medo de você dar um abraço no amigo, de você estar perto. E é devastadora a destruição das famílias também, no início tinha gente falando, assim, que é a nova reforma da Previdência, porque a gripe do Mata Velho, né? Só que, assim, esse idoso é o arrimo da família, pô. É o idoso que consegue cuidar do neto, que consegue financiar o estudo de um sobrinho, né? Que consegue equilibrar, manter a família unida também. Então, assim, quando morre uma pessoa, é... Ah, morreu porque tinha que morrer, porque era velho, não, faz muita diferença você morrer com 70 ou com 90 anos, faz muita diferença. E a questão da forma, né, Ricardo? E você achar também que, como que você é jovem, você está seguro, não está. Não está. Então, o percentual é menor, tal, de complicações, mas morre também. E, assim, é... Ah, é 1%, 2%, né? No caso, ele chegou a 3,5%, para o idoso chegou mais, o percentual. Mas, assim, 1% de 1 milhão de pessoas é muita gente. Veja aí que contaminou só 10% da nossa população. Quanta gente morreu? Sim. Assim, se a gente for ver, 20 milhões de pessoas que deu exame positivo, né? Já desgraça feita aí quase 600 mil mortes aí nesse período. Sim, e fala de subnotificação. Não é uma coisa séria. Há histórias que, na verdade, isso é subnotificação. Talvez o número seja bem maior. Algumas pessoas defendem isso daí. Eu acredito que é o dobro, sabe, do que foi notificado, porque muitos lugares não tem nem como fazer o exame, a pessoa não tem sintoma, também não faz o exame. Não é tão simples assim você fazer um exame desse. Até pelo início, né? Porque você tem que botar o pessoal para enterrar logo para ter espaço para outro assumir, né? Outro paciente pegar a cama, o leito, né? Então, acho que quantos não fizeram exame, quantos morreram e você não conseguiu detectar na hora do que era, né? Por isso que tinha uma coisa que o pessoal falava muito, né? Ah, fulano foi para o hospital, passou mal, ah, o médico não tinha o que botar, botou Covid. E você tentando explicar para as pessoas que isso é uma orientação da Organização Mundial de Saúde. Se eu não consigo determinar a causa da morte e é uma doença respiratória a causa da morte da pessoa, eu considero o Covid exatamente para evitar contágios, evitar que aquela pessoa, o enterro dela seja de caixão aberto, que o pessoal que vai trabalhar com o corpo se contamine, né? Então, o pessoal deu essas viajadas aí, achando que, ah, tudo agora é Covid. sabe que no ebola, lá na África, tinha esse problema, né? Porque a religião deles lá pede que enterre a pessoa em casa, sei lá, no próximo da casa, então, a autoridade tinha que roubar o cadáver para cremar e dava uma comoção também, dava uns revoltos, claro, No corpo. E tinha essa coisa também, assim, de que, ah, tudo agora é Covid, né? Então, estão superfaturando aí o negócio, estão exagerando, e se vê hoje que não é exagero, né? É. Não, e achei massa, que eu conversava isso com um pessoal que era meio negacionista, né? Aí falando, ah, eles estão aumentando os casos de Covid para ganhar dinheiro. Falei, rapaz, que governador é louco, o prefeito é louco, de ter o aumento de casos de Covid e colocar que o povo da cidade dele está morrendo de Covid, ele ia faria o contrário, ele ia esconder os casos para não ser usados contra ele. Porque se na minha cidade eu tenho, o povo está morrendo de Covid e eu não estou fazendo nada para diminuir os números, na próxima eleição isso vai ser usado contra mim, né? Aí o pessoal, não, todo mundo morre de Covid porque vai ganhar dinheiro. Aí, é muito complicado, assim, como eu falei, a questão política interferiu muito na nossa trajetória da saúde, né? E é uma pena, né? Porque, assim, quem sofreu foi os pobres, né? Mas isso não foi só no Brasil, não, assim, muito, teve muito negacionismo pelo mundo todo, e até países mais evoluídos do que a gente também tiveram e fica um aprendizado, né? Vamos esperar que a gente se prepare para a próxima, porque vai ter outra, Vamos se preparando e mudando a nossa educação, demorou 100 anos a vinha desde a última, lá da gripe espanhola, né? Mas, acho que agora não vai demorar tanto tempo, não, para vir outra. Até pelo fato da distância, né, Ricardo? Hoje em dia você consegue disseminar uma doença muito fácil, né? Se você for colocar o início nela pelo mundo, foi logo após o ano novo chinês. Aqui, você já tem ela após o carnaval. Exatamente, porque, assim, não foi fechada as fronteiras, todo mundo do mundo veio pular o carnaval aqui. Aí, quer dizer, já veio com a doença lá, né? O pessoal sintomático. E quando foram fechados o carnaval... Aqui em Natal, tem um estudo interessante, né? Porque os primeiros casos foram nos bairros de classe, de renda maior ali, Lagoa Nova ali, e aí começaram a relacionar com o turismo internacional, os picos ali. Mas isso é só o início, né? Depois dissemina e quem morre mais é o pobre, claro. Teve uma história de uma mulher, que a empregada dela, a mulher rica, pegou Covid, aí não liberou a empregada para ir para casa, né? Porque ela estava com sintomas e a empregada pegou e morreu? Essa foi em Lagoa Nova, em Lagoa Nova, esse caso. É isso. Agora, assim, as medidas de prevenção funcionam, seguram, diminuem a velocidade, segura. Minha esposa aqui trabalha em hospital e não teve. porque rigor, né? E alguns colegas teve, alguns colegas morreram, aí foi traumático, aí gente, claro que tem medo, né? E trazer para dentro de casa também, aqui em casa ninguém teve. Cuidado, né? Assim, temos cuidado, usando material de segurança e testando, né? Se tem um sintoma, teste. Eu fiz teste, tem um sintoma lá, depois era um efeito emocional, achei que estava, não estava, mas também por via de dúvida você vai lá e testa. Meu filho agora está aqui com tosse, com gripe e tal, fez ali uma tosse alérgica que ele tem alergia, mas fizemos o teste também para acompanhar aí, ver se é ou se não é, né? Já tiramos da escola, não está mais indo no presencial, vamos esperar voltar esse resultado do teste aí para colocar de volta na escola, aí se seria negativo. E você fala isso, Ricardo? Dentro da epidemiologia tem uma coisa chamada iceberg epidemiológico, né? E ele mostra assim, né? Ele coloca ali a parte de cima do iceberg, né? Como os pacientes sintomáticos, mas toda aquela parte que fica embaixo, né? Da delano Luciano, que é o iceberg, ele diz que são exatamente o perigo das doenças, as pessoas sintomáticas. E são as pessoas que não têm nenhum sintoma, mas podem transmitir a doença. tanto que tem um caso, isso foi no século XIX, né? De uma empregada que toda a família que ela trabalhava, o povo morria, acho que era de varíola. E aí foi, né? Ela foi na primeira casa, morreu todo mundo de varíola, foi para a segunda casa, morreu todo mundo de varíola, aí depois da quarta casa, os médicos foram examinar. A governanta lá, a empregada, ela tinha a doença, passava para o povo, mas não tinha nenhum sintoma. Não tinha sintoma. Não, ela só contaminava o povo. É isso, né? Vamos continuar nos cuidando aí. É verdade. Gente, acho que deu agora, uma hora aí, né? A gente iniciou às sete e meia, às oito e meia agora, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, a gente pode encerrar, né, Luiz? Já estou satisfeito aqui também com o conteúdo, com os comentários, foi ótimo aí. Muito obrigado a participação. Luiz, Luiz pode fechar aí, dar o seu, mais algum comentário, o seu, suas saudações de término aí, vamos encerrando. É, é tempo, como falou, né, Ricardo, ter cuidado, né? Eu acho que é o momento de ter cuidado, ter respeito, eu acho que não só ter o cuidado físico, né, da doença em si, mas também ter o cuidado com a saúde emocional, né? Eu acho que é a parte que eu estou vendo as pessoas mais vulneráveis hoje em dia, as pessoas, como se diz, estão muito sensíveis, né? Como diz Beto, Zé Cabaleiro, né, qualquer beijo de novela me faz chorar, né? Eu acho que as pessoas estão muito sensíveis hoje em dia, né? Então, assim, ter esse cuidado, cuidar também desse lado emocional, né? Dessa saúde psicológica, né? É, cuidar, ter também empatia, entender o sofrimento dos outros também, saber que se você está sensível, as outras pessoas também estão, e cuidado para não ir para o lado negro da força, né? Porque a raiva leva ao ódio e o ódio leva para o lado negro da força. Então, se mantenha do lado do bem aí, vamos se ajudar para que a gente supere isso tudo aí e viva em paz, né? Isso aí. Então, tá, gente, valeu aí, muito obrigado, boa noite a todos, vou parar aqui a gravação. Boa noite. Eu estou vendo com o meu amigo, Ricardo, você pode tomar a injeção aqui, viu? Boa noite.